...na casa, que possam estar vindo ao plenário para registrar as suas presenças. Deputado Rocha, do PSDB do Acre, logo depois, deputado Caetano, passa a vossa excelência um minuto também. Senhor presidente, nós vimos ontem a presença da presidente Dilma Rousseff nessa casa. E a presidente trouxe na sua mensagem um discurso vazio, é vazivo. Com um ar de vergonha, a presidente Dilma Rousseff apresenta as soluções para os problemas que o Brasil enfrenta na criação de mais impostos, na recriação da CPMF, na dilapidação dos direitos dos trabalhadores, em especial dos aposentados. Eu lembro, senhor presidente, que eu vi há poucos dias um artigo escrito por um ex-ministro do PT, senhor Henrique Meirelles. E ele dizia que a Argentina de Macri era um farol para a América Latina. E é bom que se diga, senhor presidente, há pouco tempo no governo, o presidente Macri começou a fazer as mudanças para tirar a Argentina da crise profunda e que ainda vive. Mas ao contrário do PT, ao contrário da presidente Dilma Rousseff, o que nós vimos na Argentina foi o presidente enxugando a máquina, o presidente reduzindo cargos, o presidente tirando todas as travas que tinha a economia argentina impostas pelo bolivarianismo que quebrou a Venezuela, que está quebrando o Brasil. Nós vimos um presidente que teve a coragem de reduzir impostos. Infelizmente, o farol que o Henrique Meirelles, o ex-ministro Henrique Meirelles, fala para a América Latina, tem sido visto pelos petistas. O que tem sido visto são as gordas contas dos órgãos públicos. E aí a prova está nas investigações que estão sendo feitas. Zelotes, Lava Jato, todas as investigações que apontam que esse país foi roubado. O presidente Dilma, na contrabão do que está fazendo o presidente Macri, aumenta impostos, quer meter a mão no bolso do brasileiro. E ontem ela viu, ela presenciou a reação dessa casa diante dessa proposta nefasta, indecente e imoral. E mais que isso, que contou com apoio somente do seu partido e de algumas outras pessoas que têm favores desse governo. O fato é que o povo brasileiro, seu presidente, não pode arcar, não pode pagar a conta do roubo da Petrobras, que hoje na Argentina baixou o preço do combustível. E nós aqui estamos à espera de um novo reajuste. O petróleo no mundo saiu da casa de quase 140 dólares e hoje está a menos de 30. Estava 28. E o brasileiro não vê no preço da gasolina, no preço dos combustíveis, o reflexo da redução dos preços do combustível no mercado internacional. Por quê? Porque os brasileiros estão pagando a conta da irresponsabilidade, da aventura que foi feita pelo PT, da roubalheira. E hoje a Petrobras, infelizmente. A Petrobras é uma empresa que está na corda bamba. E nós, brasileiros, estamos sustentando aqui, estamos pagando aquilo que foi retirado ao longo desses 13 anos de governo do PT e que foi retirado para pagar as campanhas de Lula, as campanhas de Dilma. Então, seu presidente, eu quero aqui fazer a constatação de agradecer a sua paciência e dizer que ontem eu vi uma presidente envergonhada. E mais que isso, uma presidente que envergonha o povo brasileiro, que mentiu na eleição e que veio aqui, descaradamente, querer aumentar mais impostos.